Em plenário, o debate permite a participação de todos os senadores, e não só dos que compõem as comissões temáticas por onde a reforma está tramitando. E eles puderam ouvir opiniões favoráveis e contrárias à reforma. O juiz do trabalho, Marlos Mellick, reforçou a tese de que as mudanças nas leis trabalhistas vão trazer mais segurança jurídica. A nova lei trabalhista brasileira gera oportunidades, porque dá segurança jurídica para quem emprega. Dinheiro não leva desaforo para casa. Qual o direito à reforma retira do brasileiro? Qual o direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho rebateu e comparou, por exemplo, o regime de jornada intermitente, onde o trabalhador ganha por hora, como a um contrato de servidão voluntária. Disse ainda que a reforma enfraquece os sindicatos e que eles podem se tornar oponentes dos trabalhadores. O projeto, entretanto, transforma o sindicato potencialmente num adversário dos trabalhadores. Potencialmente. Porque o sindicato vai poder retirar vários direitos trabalhistas. É uma reforma que, com todo o respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade, sem para. Ela não faz a retirada automática. Ela permite que os direitos sejam retirados na prática. Este professor da USP lembra que a reforma fortalece os acordos coletivos, mas ponderou se os sindicatos terão capacidade de negociação. Os sindicatos sabem negociar reajustes e sabem renegociar pisos. O que os nossos sindicatos não sabem é negociar a solução de conflitos. Mas isso não é culpa só deles, é culpa do nosso sistema, porque o nosso sistema foi feito para que não haja negociação de conflitos. É muito fácil tirar o dinheiro dos sindicatos e manter intacto o setor patronal. Quando você mantém intacto o setor patronal, você destrói o lado de cá e desequilibra a negociação. Esta proposta de reforma enfraquece o sindicato, fragiliza a negociação, reduz o objeto da negociação e estabelece um sistema de segurança jurídica às empresas. Há um temor de que ao definir de forma clara os limites da negociação coletiva e permitindo de forma clara a negociação de determinadas matérias, se os sindicatos são fracos, como se alega, haveria um prejuízo aos trabalhadores. E parece que esse é um temor exagerado. Agora, obviamente, o ideal seria uma reforma sindical prévia. Se nós estamos enfraquecendo os sindicatos, e parece que é nessa direção que a reforma está, como é que nós vamos fazer essa negociação para o trabalhador estar protegido. Para o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, a atualização da lei trabalhista é necessária, mas com a garantia dos direitos do trabalhador. Jamais eu colocarei na minha biografia, em meu relatório, algo que possa obstruir o acesso à justiça da pessoa mais frágil, mais pobre. Imagina, isto não teria pele, não teria cabeça. Retira de direitos de forma direta, no próprio projeto, e indireta via a tal de negociação. Não venho com a farsa da livre negociação, onde todos os obstáculos são criados para que não haja livre negociação, e sim a imposição do grande empregador sobre o frágil trabalhador. A próxima sessão temática sobre reforma trabalhista no Plenário do Senado está marcada para terça-feira, dia 16. Música Música Música